Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Quero Te Contar, agora é o do Arthur Aguiar, é, ele aparece pela primeira vez no story Agradecendo aí, né, ao pessoal que votou, a que fez ele ser campeão aí do BB22, as padarias, como eu próprio falo aí nos stories Mas vamos acompanhar aí o vídeo do Arthur Bom dia, bom dia, bom dia, não dormi, bom dia pra quem não dormiu, não dormi nada, já tô aqui, ó Vou tomar um café da manhã com a Ana Maria, olha quem tá lá, e tô esperando aqui pra entrar, daqui a pouco eu volto pra gente conversar mais e falar um pouquinho Mas queria muito agradecer a cada um de vocês que esteve comigo nesses 100 dias, meus pontos de luz, minha padaria, várias padarias aí abertas pelo Brasil já E a gente volta, eu volto mais tarde pra falar com vocês, gente, eu desaprendi a fazer isso aqui, vou ter que aprender de novo, tá há muito tempo sem fazer Mas é isso, passei rapidinho aqui só pra agradecer muito, tô muito feliz, muito grato, gratidão por cada um que votou, que separou um pouquinho do tempo Pra poder participar dessa minha trajetória e me dar esse título, né, porque sem vocês não daria, sem vocês e sem essa pessoa aqui, ó, seria impossível E é isso, bora, até mais tarde, valeu E aí, pessoal, gostaram você? Torcer aí pro Arthur ganhar o BBB22, deixa aí nos comentários Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, quero te contar, se inscreva Deixa seu like, ativa o sininho, pra toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo